Olá, 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 olá! Tudo bem com vocês? Live surpresa aqui no canal em Full HD, ativem, por favor, Full HD, fica bonitinho. Qual é a razão dessa live? Eu estou com o projeto de gravar um audiobook do meu livro Iraivos e não Peques, ok? Então, qual que é o projeto? Eu gravar vídeos lendo o meu livro para vocês, olha que legal, além de ser um audiobook, é o autor lendo. Em alguns momentos da leitura, eu explico aquela parte ali, por que eu escrevi aquilo, como funcionou, faço alguns apontamentos pessoais como autor do livro. A ideia é disponibilizar isso para vocês em uma plataforma de curso, então seria como se fosse um curso de casais, mas é uma leitura. Nessa plataforma o aluno vai ter os vídeos, sequenciais de cada capítulo, o áudio em MP3 para ele escutar no carro, enquanto está indo viajar, enquanto está indo trabalhar, ou para escutar em casa, enfim, no celular. O e-book, que é esse livro aqui em formato PDF, e também um certificado de conclusão, que você concluiu o curso para casais, iraivos e não-pequês. Então, o que vocês acham? Vou fazer um teste aqui com vocês, para a gente ver como funcionaria. Claro que vai ser em um outro ambiente, virtual, mas vai ser basicamente isso aqui. Tem a capa do livro aqui atrás, eu consigo alternar, por exemplo, para o capítulo 1, já fica automaticamente aqui a folha de rosto do capítulo 1. Nossas brigas eram desorganizadas como nossos corações. E eu já posso ir para o texto, a razão para escrever este livro. Então, a ideia primordial é fazer essa leitura, porque tem gente que não gosta de ler, mas quer ter o livro. Quer ter o livro. Olha só, a Edjane Maria, que ideia maravilhosa ela escreveu. O Nil do Matrix, boa ideia. A Luzia, que é minha aluna, que bênção. Então, essa que é a ideia, entendeu? A gente fazer um audiobook que o aluno vai ter acesso não só ao PDF, ao vídeo, se quiser assistir na televisão em casa e tal, e ao áudio com as explicações. Vamos fazer um teste? Eu vou fazer a leitura de uma parte do capítulo 1 para vocês, e com alguns apontamentos. Inclusive, eu fiz até algumas marcações. Por exemplo, aqui nessa página 17, fiz umas marcaçõezinhas em amarelo. Tem algumas coisas que eu vi que estão erradas, preciso corrigir aqui. Nós é nos. Eu coloquei aqui, corrigir. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês o corrigir. Ó, corrigir. Vai ser legal porque a gente vai ter isso aí, essa comunicação entre a gente. É um curso, é uma aula, mas lendo livro. Então, vai ser uma somatória. Que produto novo, né? Revolucionário. Vai ser um curso que eu vou estar ensinando, um audiobook, porque eu vou estar lendo vídeo, vídeo aula, porque eu vou estar aqui ministrando para vocês, e o e-book do livro vai estar disponibilizado também nessa plataforma lá no meu site. Se você quer participar, vai ser muito legal. A gente vai disponibilizar a partir dessa semana. Vai custar muito barato, tá bom? É mais barato que um curso, mais caro que um livro. Vai ficar entre R$50 e R$100, mas é o preço fixo. Você paga uma vez só e tem acesso a todo o livro lido e interpretado pelo autor. Vamos testar? Vamos lá? Vai ser bacana. Então, essa é uma live surpresa, rapidinho. Que bom que vocês estão ligados no canal, que vocês conseguem ser avisados, né? Quando tem a live surpresa. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui. A razão para escrever este livro. Quando Francine e eu começamos a namorar, no ano de 1999, no século passado, pensamos que tudo seria lindo e perfeito em nosso casamento. Nos amávamos, respeitávamos nossos limites e sonhávamos os mesmos sonhos. No namoro, tudo é tão lindo que nos impulsiona a casar. Porém, quando o casamento acontece, passamos a conhecer a verdade, ou passamos a conhecer de verdade a pessoa que agora divide a vida conosco. Francine descobriu que eu era extremamente chato com a organização das minhas coisas. Conheceu também alguém que não aceitava o erro, e esse perfeccionismo exagerado nos causou muitos problemas logo no início. Eu conheci uma Fran lindamente desorganizada e sonolenta, ainda muito apegada à mãe, pai e irmãs. Morar apenas nós dois em uma cidade distante, longe dos amigos e parentes, foi traumático, mas também foi transformador. Aprendemos a andar com nossas próprias pernas desde o primeiro dia. Por que isso? Porque nós morávamos na cidade de Cascavel, no Paraná. Namoramos lá, nos conhecemos lá, namoramos lá e casamos lá. No sábado, nós casamos, dia 24 de março de 2001. No domingo, nós passamos com os pais, e na segunda-feira nós fomos embora para o campo missionário. Fomos embora para a Argentina, divisa com o Brasil, Bernardo de Rigodi, e é uma divisa tríplice. Paraná, Barracão, a cidade, que temos a igreja até hoje lá, Dionísio Serqueira, Santa Catarina. Então, nós nos mudamos, um dia depois do casamento, para outra cidade distante. Então, nós morávamos numa cidade grande, fomos morar numa cidade pequena, com parentes e amigos, fomos morar sem conhecer ninguém. Então, foi realmente desafiador. Traumático, porque essa divisão, essa cisão é tão traumática, mas transformador, porque nos fez crescer, e nós fomos obrigados a aprender táticas, criar situações para poder resolver nossos conflitos. Porque quando você casa, tem problemas no casamento, mas está perto da mãe e do pai, é comum correr para a casa do pai e da mãe, ou para os amigos, para pedir conselhos, ou até mesmo ser socorrido. No nosso caso, não tinha como fazer isso. Então, o que acharam? Eu vou ler o livro para vocês, e vou explicar algumas coisas, interpretar... Gostaram da ideia? De um curso assim, com um audiobook, aí vai separar o MP3, você que trabalha, bota no carro, vai dirigindo e ouvindo o livro, a explicação, claro que eu não vou estar falando com vocês, como eu estou falando aqui agora, então não vai ter essa interrupção. É a parte da leitura e da explicação. O que vocês acharam? Você que não está assistindo agora na live, está assistindo esse videozinho surpresa gravado, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo, por favor, o que você acha, tá bom? Se você quer participar... Eu quero, eu quero... Tem até o comentário aqui da pastora Dani Oliveira. Eu quero fazer esse curso, sim, eu achei legal a ideia do audiobook. Como que vai ser? Simples, vocês vão poder entrar no meu site, carloribas.com.br, lá em cursos, vai ter esse produto oferecido para vocês. Eu vou até digitar aqui, www.carloribas.com.br, cursos, e vou jogar na tela para vocês aqui. Lá em cursos, vai ter esse produto oferecido para vocês, em breve, tá bom? Está aqui na tela. Então vocês vão poder fazer esse acesso, e vai ter um... É como todo curso, né? Você tem um login e uma senha, você entra no site, sala de aula, vai estar o curso lá. Agora eu só não sei se vai ser na sala de aula ou em seminário online. Provavelmente seminário online, eu vou liberar para vocês isso. Então, fiquem atentos, que vai funcionar, tenho certeza, vai ser uma benção para vocês. E todos nós vamos poder aprender juntos sobre relacionamento, briga, discussão. O Iraves e Não Pequês, que traz a técnica que eu desenvolvi sobre transformar a briga numa luta, num combate, que eu chamo de casamento MMA. a luta, só que no combate. Assim você tem regras, você modera as regras da sua discussão. Com o tempo certo, momento certo, local certo, golpes ilegais, tudo que você não deve fazer na hora de uma discussão, previamente organizado, e quando você vai discutir, o seu cérebro já ativa essas normativas, e você acaba discutindo de uma forma mais inteligente, e não brigando com o seu cônjuge. É muito legal. Serve para casados, para namorados, para noivos, serve até para relacionamentos de pai e filho, irmãos e amigos. É muito legal. Se vocês curtiram essa ideia, fiquem aguardando, então eu quero colocar no ar o quanto antes. Essa semana já, eu quero colocar no ar para vocês. Deixe seu comentário aqui, por favor, vai ser muito importante para mim. Deus te abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.